Bom dia, gurias! Tudo bem? Sabadou por aqui, gente. Vou gravar pra vocês um vlog do meu sábado. Espero muito que vocês gostem de acompanhar meu final de semana. Hoje tá um dia lindo aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, choveu essa noite, mas olha que dia lindo que tá fazendo. Um céu azul, 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 azul. Um céu lindo lá fora. E eu tô esperando o Bruno se arrumar, porque a gente vai na feira hoje de manhã. Eu quero comprar algumas coisinhas, alguns legumes e tal, verduras. E também a gente quer comer pastel, né? Então eu vou lá na feira, já tô aqui com a cara limpa. Mas já passei meu protetor solar, então já estou protegidíssima. Vou com a cara limpa mesmo, não tô nem aí. É só pra ir pra feira. E aí eu mostro pra vocês um pouquinho lá da feira e também as coisinhas que eu comprei. Se inscreva no canal, ativa o sininho e, é claro, me siga no Instagram pra acompanhar meu dia a dia por lá também. Eles fecham a rua e fazem a feira. Olha, tá lotada de gente, Jesus. Olha o tamanho da fila pro pastel, amor. Essa fila é pra comprar pastel. Olha aqui. Socorro. Nossa, tá lotada. Chegamos em casa com pastelzinho de feira, caldo de cana e a feira feita. Então eu vou mostrar pra vocês depois. Mas agora eu vou comer meu pastel de queijo e aqui tem mais um que eu peguei de carne com queijo. E o seu é do que, amor? É... pizza e... Calabresa. Calabresa com catupiry. Tinha catupiry? Tinha. Eba! Então bora comer, gente. Nosso sabadão com pastelzinho. Gente, comprei as coisas na feira. Vou mostrar pra vocês. Então aqui um pezinho de alface. Aqui aipim, que eu chamo de mandioca, né? Aí pedi pra cortar em pedaços menores, que é melhor pra descascar e dá pra congelar também, tá, gente? Dura meses congelado a mandioca. Aí aqui eu comprei cheiro verde, né, tempero, que é cheiro verde, cebolinha e hortelã. Então tá tudo aqui dentro. Pegamos dois abacaxis, um abacate. Peguei isso aqui, que pra mim é tipo mini pimentão, mas ele disse que é uma pimenta, mas ele disse que não arde. Aí eu peguei pra experimentar. Ele falou que no tempero fica muito gostoso e não arde. Ele prometeu que não arde, porque eu odeio coisa que arde. Aí eu vou testar. Peguei, na minha terra a gente chama de batata salsa, mas acho que a maioria conhece como mandioquinha, né? Mas mandioca é mandioca, batata é batata. Então pra mim isso é batata salsa. Peguei uma dúzia de ovos caipira, uma abobrinha, só um pedaço de abóbora japonesa, que só eu que como, o Bruno não come. E laranja Bahia, que na minha terra também chama laranja de umbigo. Que ela tem um umbigão assim, ó. Parece um umbigo, tá vendo? Mas aqui é laranja Bahia. Foi isso que eu comprei na feira, gente. Nada demais assim, mas pra semana já tá ótimo. Agora enquanto as crianças almoçam, o papai descasca a mandioca pra gente poder guardar e congelar, né amor? É. Tarefa do papai é... Ai que fácil, amor. Não que eu queira fazer, mas que fácil que é. Tecnologia chinesa. Tecnologia. E eu vou o que? É cortar tempero. Vou pegar o temperinho aqui. Ó, vou lavar esse hortelã, fazer suco. Aqui tem cebola. Isso daqui eu chamo de salsinha, gente. Não sei como é que vocês chamam, mas pra mim tem gente que chama de coentro, eu acho, né? Pra mim é salsinha, gente. E aí eu vou... Eu sempre corto e coloco num pote e congelo. Dura seis meses esse tempero aqui. E aí 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 Aí fica assim, ó, gente. Que bonitinho. Eu misturo os dois e agora você congela. Nossa, dura meses e meses isso aqui Podem congelar A mandioca o Bruno descascou, o aipim E aí eu congelo metade, ó Vou congelar três pedaços maiores E vou deixar o resto menorzinhos aqui E também dura bastante congelado, tá gente? Então quando vocês não conseguem comer assim na semana Pode congelar também Cara, ó a vontade de tomar banho que eu tô Já são seis da tarde Eu fiquei fazendo nada nesse sofá Hoje, a tarde toda Ó, já tá ficando escuro lá fora Já são seis horas E gente, hoje antes de ir na feira Quando a gente tava saindo aqui de casa O Bruno tá jogando, por isso que ele tá gritando lá em cima Mas antes de ir na feira, hoje aqui em casa Eu fui descer a escada aqui fora E aí eu acho que eu coloquei o meu pé muito pra frente Assim, no degrau E meu pé virou assim Gente, se o Bruno não estivesse na minha frente E não tivesse me segurado Eu acho que eu tava lá no hospital Fazendo vlog pra vocês Que eu tinha me arrebentado E eu ia cair, tipo, de frente, assim De boca no chão, sabe? Cara, graças a Deus o Bruno tava na minha frente E aí eu me apoiei nele Ele viu que eu ia cair Ele me segurou Mas o meu pé machucou, assim Tipo, não machucou e tal Mas aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem Mas tá doendo esse ossinho, assim, ó Se eu viro ele assim, ó Nossa, se eu viro pra cá Dói bastante Bem aqui, ó Eu acho que machucou algum nervinho Tipo assim Não torceu o pé Então ele não tá preto Não tá nada Mas eu acho que, tipo, algum Nervinho Alguma coisa assim Machucou Porque eu viro ele pro lado Pro lado direito, assim Dá uma travada E nem sei como é que melhora Pé nessa situação agora Ai, ai, não sei Eu sei que o ano retrasado Eu ia num quiropraxista E ele resolvia isso Mas eu não quero ir num quiropraxista Só pra arrumar o pé Então eu vou rezar Pra que resolva sozinho Ai, mas dói, assim Tipo, conforme eu consigo caminhar Normal, né Tanto que eu fui pra ver Eu mostrei pra vocês Mas conforme eu faço o passo Conforme eu viro o meu pé Ele dá uma travada Dá uma doída E aí eu me lembro Que eu torci ele Torci não Virei só Na hora de descer Gente, eu não sei Como é que eu fiz isso Do nada Do nada Aleatória No primeiro degrau que eu fui Eu acho que eu coloquei O pé muito pra frente Em vez do pé apoiar No degrau Ele escorregou E foi pra frente Assim Nossa Graças a Deus O Bruno tava na minha frente Se não, eu tava no hospital Gravando um vlog pra vocês Porque com certeza Eu ia me arrebentar Nossa, eu ia quebrar os dentes Eu acho Nossa, eu ia Cair que nem Não sei o que Mas é isso, gente Vou Bruno jogando E eu vou tomar banho Gente, que eu quero assistir série Mas antes de assistir série Eu quero tomar banho Então bora tomar banho Prontíssima De banho tomado Vocês me veem com esse pijama De girafa Vocês devem achar Que eu só tenho esse Mas Ou que eu não tiro Nem pra lavar E não, gente Eu tiro pra lavar sim, tá? Mas é porque eu lavo Provavelmente nos dias Que eu não gravo vlog Só que ele é tão gostosinho Tão macio Que eu lavo e uso de novo Lavo e uso de novo Tô aqui com o cabelo todo desgrenhado Que eu prendi pra tomar banho A pérola tá ali em cima Esperando o pai dela E a vida é É feita de equilíbrios, né? De manhã a gente faz o quê? Vai na feira E lota a geladeira De legumes E verduras E à noite a gente faz Uma torta de uva Um pavê de uva Pra entupir o domingo de torta Mas é assim mesmo Gente Na verdade eu comprei uva Pra fazer sobremesa Semana passada Que meu pai tava aqui Só que aí eu fiz pudim E a gente saiu Tanto comer fora Tanto em outros lugares Que acabou que nem deu tempo De fazer a sobremesa Daí pra não estragar a uva A gente vai fazer agora Eu e o Bruno Ele vai me ajudar E eu não vou mostrar a receita Porque eu já fiz dois vlogs Mostrando essa receita Então eu vou deixar aqui O link do vídeo Que tem a receita pra vocês E aí lá tá super explicadinho Tudo tintim por tintim E vocês conseguem saber Como é que a gente vai fazer a receita O Bruno vai descer agora Ele vai me ajudar Então daqui a pouco Eu apareço com a torta pronta Gente, a minha geladeira Tá entopetada de coisa Graças a Deus, né? Mas ó Terminamos a sobremesa Ficou Olha o tamanho que a gente faz Uma big sobremesa Deixar gelar agora Bem geladinha Gostosa Pra depois da janta Eu começar a devorar Vamos de que, gente? Neste sabadão à noite Skincare Já tomei banho Como eu falei pra vocês Falei pra vocês que eu tomei banho? Falei, né? Que eu tava com preguiça De ter feito uma banha Ó, tem uma espinha saindo aqui Vontade de meter a unha Mas não vou Vou o que? Usar produtinhos Que eu não estou Tão acostumada a usar Eu tô usando muito Esse daqui Esse Yalu B5 Da La Roche Ele é muito bom Ele é um anti-rugas E ele tem duplo ácido Hialurônico Com vitamina B5 Então ele é super hidratante Se você quer um hidratante Levinho Pra usar de dia Pra usar de noite Antes da maquiagem Depois do banho Antes de dormir A hora que você quiser É esse daqui, tá, gente? Yalu B5 Da La Roche Aí agora o quê? Já faz um tempo Que eu passei no rosto Esse Yalu B5 Que agora eu vou hidratar Com esse Sérum de rosa Mosqueta E vitamina E Da Love Skin Então, gente Basicamente, ó Duas gotinhas Uma gotinha Pronto, ó E é isso Depois que eu espalho tudo Vamos pro próximo produtinho Que eu vou usar Esse da... Pra olhos Da Profuse Ele é um corretor Um gel creme Clareador para olheiras Corretor da olheira Então você... Gente, olha isso Olha o tamanho do frasco É caro? É caro Mas olha o tamanho do frasco E o tanto de produto Que você usa Pros dois olhos Isso aqui vai durar Até meus netos, minha gente Até meus netos Pena que, né? Tem data de validade Mas rende muito É isso que eu queria falar pra vocês Rende demais 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 Então, às vezes, vocês pensam Ai, não vou comprar Não vou investir num produto Que o custo-benefício dele É bom Mas o... Tipo assim O custo dele acaba sendo mais alto, né? O benefício dele é maravilhoso Mas o custo também é alto E aí... Por quê? Porque vocês acham que o produto Vai acabar em um mês E não, gente O produto dura demais da conta Demais mesmo Esse meu produto aqui Eu comprei ano passado Começo do ano passado Se eu não me engano E ele vai vencer em setembro de 2022 Ou seja Eu comprei em setembro de 2019 Não lembro o mês Dezenove não Vinte Então eu comprei em 2020 E vai vencer dois anos depois Assim Então dá pra usar por muito tempo E aí, gente Vou usar esse Age Control Que é um creme noturno De tratamento Antidade da Rinode Lembrando Que eu tenho Consultora Rinode Que consegue descontos pra vocês Aí sempre fica assim Na tampinha Porque eu deixo o potinho deitado E aí, ó Eu passo assim no rosto Vontade de espremer Essa espinha na minha testa Mas amanhã Ela vai acordar bem amarelinha E agora Pra finalizar, gente Eu vou hidratar o lábio Eu sempre hidrato o lábio Nem sei com qual Vou usar esse daqui É o batom preenchedor De hialurônico Da Make B Do Boticário Ele hidrata E preenche os vincozinhos Que ficam assim no lábio, sabe? Muito bom, gente E acho que é isso Vocês viram que eu já passei aqui no Creme aqui no pescoço E agora eu vou usar um creminho Nas pernas Vou usar esse daqui Que vocês sabem Que eu amo De paixão Vou espalhar na perna E depois pronto Acabou Estou hidratada E cuidada Pra aproveitar meu sabadão Enquanto a mamãe faz skin care Os meus amores estão aqui Esperando a mãezinha Né? O Canela deitado no meu tapete Ai, mãe Que preguiça Mãe Gente, são uns ursinhos Olha isso Meu Deus do céu Como é que não ama vocês Ei, periquita Como que não ama vocês Minha peleleca Ai, como que não ama vocês Minha gostosinha Minha gostosinha Meu bilu-bilu-bilu Ai, gente Eu gosto de apertar Beliscar esse peixão Essa orelhona aqui Ai, que gostoso Ai, que gostoso Ai, que gostoso Ai 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 Coceguinha knocked Coceguinha na baliga Coceguinha na baliga Coceguinha Tem cócega Tem cóceguinha Coceguinha na baliga Coceguinha na baliga Coceguinha na baliga Conseguinha na baliga É É Costuinha Vamos descer Vamos descer com a mamãe Vamos ficar lá no sofá Vamos descer Vamos Então vamos descer Todo mundo vai descer Gente, não é que esfriou? Tá chovendo Aí eu cheguei aqui na sala, a janela tava aberta Tava entrando um vento frio, gelado Já botei meu pijama De manga comprida Quem lembra da saga do pijama do ano passado Que eu não tinha pijama longo Agora eu tenho três Eba, esse daqui é meu preferido Ele é rosa, olha que gostoso Já coloquei meia Minha princesa já tá aqui pra gente assistir O que? Ponto cego Vamos assistir Continuar assistindo, eu tô no episódio Dezoito já Caramba, tudo isso Já estou no episódio dezoito da primeira temporada De Ponto cego Vamos lá, continuar assistindo Chegou o nosso momentinho Sobremesa Família reunida E Big Brother Tá acabando Gente, tá acabando E temos aí, opa Tínhamos aí a ganhadora, Juliette Tô torcendo demais por ela Gente, demais E aí estamos aqui Comendo sobremesas Criança dormindo Papai aqui Dá oi papai Oi papai E vamos assistir Gente, gente Gente, vou fazer um chá E aí hoje Eu comprei hortelã Então eu lavei Tirei as folhas E congelei E dura muito tempo Congelado também E eu tenho esse bulezinho Gente, pra fazer chá Que eu recebi da Jerusa Vou deixar o insta dela Aqui pra vocês Ela é minha consultora De avô Moda Moda casa Tá gente Ela não é de beleza Ela é da casa E aí ela me mandou isso aqui Olha que gracinha Você coloca aqui dentro O chazinho Agora eu vou botar água quente Olha que gracinha, gente E agora eu vou deixar aqui Em infusão Por 5 minutos E aí o meu chazinho Vai fazendo Olha que graça, gente Muito bonitinho Depois é só tomar, né Eu não vou adoçar nem nada E depois é só tomar Muito gracinha, né Olha que bonitinho Um mini bulezinho De fazer chá E aí é legal Que como tem essa Essa parte de plástico Por dentro É cheio de furinhos Então não passa, né A folha pra dentro De onde fica a água Muito bacana, gente Da Avon Super baratinho Encomendem o de vocês Com a Jerusa Gente, domingou Já é domingo de noite E o que eu vou fazer? Alocar Cortar o meu cabelo Em casa sozinha Quando eu clareei O meu cabelo Aqui nas pontas E tal Que eu mostrei pra vocês Em vídeo No mês passado Faz um mês Nem isso Que eu clareei Eu tava enjoada Do meu cabelo comprido E tal Falei, ah, vou dar uma mudada Mas eu não queria cortar Porque eu cortei em fevereiro Então faz dois meses Só que eu cortei o cabelo Só que, gente Real, assim Enjoei do cabelo Compridão Enjoei mesmo Clareei o cabelo E ainda não Não é o que eu queria Assim, sabe? Tipo, gostei do loiro Gostei do iluminado Achei que ficou legal Ficou do jeito que eu queria O trabalho do loiro Assim, mas A minha enjoada Eu acho que realmente É do cabelão mesmo Então eu já Tava enrolando E tal Falei, cara Vou cortar as pontas Vou tentar cortar as pontas Em casa Porque aqui em Vila Velha Eu não conheço Nenhum lugar Que cobre menos De 140 reais Pra cortar o cabelo E eu não tô afim de pagar Então eu vi alguns vídeos Na internet E aí Na Pérola Sempre participando Dos vídeos, gente Aí eu vou tentar fazer Do jeito que eu vi na internet Se der ruim Daí a gente paga De qualquer jeito E pede pro cabeleireiro Consertar Então tá chovendo lá fora Final de domingo E a dica que eu vi Vou até baixar aqui Porque eu fico assim Pra vocês verem o cabelo Mas eu tô na ponta do pé A dica que eu vi É uma dica Que vai deixar o meu cabelo O meu corte hoje é reto Mas eu vou deixar o cabelo Com um corte levemente Arredondado Tá, gente? Então a primeira coisa Escova E deixa ele Bem lisinho Bem lisinho mesmo Escova dos dois lados Não tô aqui pra ensinar Ninguém Tá, gente? Então, pelo amor de Deus Não vou fazer em casa Só porque eu tô Dando a louca de fazer Aí eu vou prender Tem gente que corta separado Faz uma xuxinha de cada lado Mas eu vi a dica De você prender o cabelo Porque daí ele fica Do mesmo comprimento Dos dois lados, né? Então aqui Ó Ai Tô com medo de dar ruim Mas vamos lá Vamos lá, gente Vou tirar Acho que uns 10 centímetros Do meu cabelo aqui, tá? Cadê minha tesoura? Não tenho nenhuma tesoura De cortar cabelo, não Tá, gente? Ai, que medo Pronto Já tá amarrado Agora ele tá preso aqui, ó Vou vir aqui Perto da pia Ai Tô com medo de fazer ruim Cortar menos Ih Acho que vai dar bosta Ih Acho que vai dar bosta Ó Mas eu acho que É Cortei errado, ó Cortei torto Mas tá Calma Que a gente tá aqui Pra arrumar Ó A gente tá aqui Vai dar tudo certo Eu tenho um pente Vai dar tudo certo Ai, ó Acho que agora Eu ficaria certo, ó Será que ainda não? Meu cabelo tem na minha boca Mas Acho que eu cortei pouco Acho que eu vou tentar Cortar um pouco mais É muito cabelo, gente Pra cortar Com uma tesoura Que nem é de cortar cabelo Deixa eu separar Por mechinhas Fazer duas mechas Ai, gente Não façam como eu tô fazendo, tá? Por favor Ai, que nervoso Gente, vai cortando Cortando Até ficar retinho Pera que vai dar certo Daqui a pouco Eu chamo o Bruno Também Pra vir me ajudar Pra olhar Como é que ficou, né De costas Peraí E ó Quando eu tiro Tá vendo que eu tiro Bem pouquinho Nem sei se dá De ver na tesoura Gente, é É milímetros Que eu tiro a cada vez Então por isso Que eu tô mastigando Bastante aqui Pra realmente Fazer com calma Vamos ver se vai dar certo No final Deu certo! O Bruno me ajudou Cortei Aquela parte E aí depois Eu escovei Todo o cabelo Soltei Ficou um pouco torto Aí eu falei Bruno, pentei pra trás Coloca nas minhas costas E corta pra mim E deu super certo Gente, esse era o comprimento Que eu queria Continua assim Abaixo do peito Mas Pelo menos Tirou Aquelas pontas Sabe? Então eu tirei Isso daqui De comprimento Isso daqui De comprimento E depois a gente Foi tirando Mais um tanto Assim Picotando O cabelo Sabe? Já vou mostrar Pra vocês Aqui na pia Como é que tá Os picotes Mas ó Era isso Que eu queria Eu queria essa leveza Sabe? Esse cabelo Mais cheio Porque as pontas Tavam muito rala Ai gente Gente, amei Nossa E me poupou 140 conto Né gente Pelo amor de Deus Olha gente Ó Ah, deve ter ficado Um pontinho Outra pra cima Pra baixo Mas quando sai Que ninguém vê Gente Daqui um mês O cabelo Perde o corte Mesmo E ó Ai gente Era isso que eu queria Não queria tão curto Mas eu precisava Tirar aquelas pontas Secas Que tava me dando agonia Ai Agora você pega O cabelo aqui Ele chega a acabar Antes Ai Tô muito feliz Feliz Muito feliz Com o meu cabelo Novo E 140 na conta Gente Sejam cabeleireiros Aqui vocês Sejam cabeleireiros Em Vila Velha Ficarão ricos Olha isso Gente Ai Amei Feliz com o meu corte Ai Ó Pra quem não sabe O Bruno É neto de barbeiro O vô dele Foi barbeiro Por 70 anos Né amor É Praticamente É Praticamente 70 anos Porque o vô dele Começou a cortar cabelo Tipo com 10 12 anos Quanto? 14 E o vô dele Cortou cabelo Até Quase Falecer Ele já Virou estrelinha Mas o vô dele Foi barbeiro A vida toda Eu falei Ai amor Tô com medo Que você corte errado Ele Por que você não me chamou antes? Você não ia nem ter cortado errado Desse jeito Eu sou neto de barbeiro Aí eu falei Ah então tá bom E é só um corte reto Que eu fiz Aí ficou reto Eu falei pra vocês Que eu ia fazer um corte em U Mas como o Bruno conseguiu ajeitar atrás O corte ficou reto Não é long bob Não é U Não é V Não é repicado Não é nada É só um corte reto mesmo Gente Ai Tô tão mais leve Parece que tiraram 15kg Das minhas costas Ou da minha cabeça No caso Ó gente Vocês gostaram? O que vocês acharam? Ai Eu adorei Gente Esqueci de mostrar os picotes pra vocês Né? Olha aqui Então Tem até uma máscara Que eu vou botar pra lavar Tá aqui Aí aqui ó Esse cabelo que eu tirei Tá vendo? Esse tanto de cabelo loiro Que eu tirei E aí Esses aqui são os picotes Que eu fiz E aqui o Bruno também Fez mais uns picotes Ó Mas bem pouquinho Tá vendo? Ele quase não cortou nada Pra arrumar meu cabelo Então deu Super certo Agora mostrando pra vocês Assim ó Mais de frente Ó Tá vendo? Super certíssimo Claro que não ficou assim Super profissional né? Afinal Dois doidos Que resolver cortar o cabelo em casa Mas Conforme eu mexo assim O cabelo fica mais torto Ó Tá vendo? Se eu abaixo a cabeça aqui Mas ó Ele tá certinho A gente já mediu Já penteou Já tá tudo certo Gente Ai amei E é isso Tô toda exibida De cabelo novo agora Gostei demais Demais mesmo Fiquei feliz Achei que não ia dar certo Mas deu Agora você tem que juntar Os cabelos do chão Gente Espero muito que tenham gostado Do vlog Desse final de semana E de hoje né Às vezes eu sei que os vlogs Ficam um pouquinho repetidos Porque acaba que a gente Tá sempre em casa Não sai pra fazer nada Mas quando eu perguntei Pra vocês Se vocês queriam Que eu continuasse Gravando vlog Mesmo que fosse A mesma rotina Sempre Vocês disseram que sim Que vocês querem Que eu continue gravando Então eu vou continuar Tá bom? Então comenta aqui embaixo O que vocês acharam Desse vídeo O que vocês acharam Aí do meu cabelo Também né Ai gente Tô feliz E é isso gente Um super beijo Se inscreva no canal Me siga lá no Instagram E até o próximo vídeo Tchau